Bomsoir, bomsoir, messieurs, mesdames, je suis presque sans voix, quase sem voz aqui, mas bora lá para uma super aula juntos sobre como fazer perguntas en français, comment poser des questions. A minha aula de hoje, ela vai ser um pouco diferente. Eu vou compartilhar a minha tela no YouTube. Então, se você está assistindo pelo Instagram, você vai só conseguir me ouvir, tá bom? E a gente vai trabalhar de duas formas. Primeiro, eu vou fazer uma parte de explicação e eu preciso que você coloque em ação. Porque se tem uma coisa que eu sempre falo e vou continuar falando para sempre, é não adiantar nada, nada, você assistir um monte de aula de francês. Você precisa realmente, em prática, você precisa fazer alguma coisa com aquilo que você assiste, com a informação que você tem acesso. Então, bora nessa. Vocês me desculpam aqui pela minha voz, mas hoje estou sem voz, mesmo. Se você já se conectou aqui e quer ativar o seu francês, põe aqui francês ativo. Escreve aqui ativo. Escreve ativo ou ativa para saber que você está desperto, acordado e pronto para mergulhar comigo nesta aventura de como fazer perguntas em francês. E vamos nessa. Eu vou colocar aqui isso em francês. A gente fala assim, ó. Comment poser des questions. Ué, não sei por que o Instagram está meio estranho. Deixa eu aumentar a fonte para vocês. Comment poser des questions. Bien sûr, en francês. En francês. Bora. Comment poser des questions en francês. C'est notre grande question d'aujourd'hui. Essa é a nossa grande pergunta de hoje. A gente tem, de modo geral, trois formas. Trois formas principales. Três formas principais para a gente fazer perguntas em francês. E que formas são essas? Deixa eu só tirar daqui para ficar melhor. Deixa eu ver se vocês estão vendo bem aqui. Salut, Marcelo, Maria, Marta. Salut, Juju. J'espère que tu vai bien. Alors, c'est parti. Peraí, peraí. Trois formas. Première forma, c'est une forme de prononciation. Quando a gente pensa em pronúncia do francês, a pronúncia, ela é a pronúncia das palavras, mas na verdade, na verdade nem é pronúncia. Quando a gente pensa em falar bem o idioma, tem a ver com a musicalidade. La musicalité. Pronto, agora ficou melhor. La musicalité. E essa poderia ser a nossa primeira forma de fazer uma pergunta en français, em francês. Para que você consiga. Deixa eu pôr aqui. Hop, c'est parti. La musicalité est essentielle. Por quê? Porque essa é a forma mais simples de você fazer a sua pergunta em francês. Você vai fazer uma pergunta, você vai usar a mesma estrutura, a mesma frase que você faria uma afirmação, uma negação, ou o que quer que seja, mas a diferença é entonação montante. A entonação que sobe. Ela sobe. Estou muito fatiguada, mas estou muito contente. Estou muito contente. Estou muito contente, Ju. Então, entonação montante. O que é? Vou fazer uma frase aqui. Tu és un chão. Essa é uma afirmação. Isso significa, você tem um cachorro? Você tem um cachorro? Tu és un chão. Aliás, ela pergunta, você tem um cachorro? Tu és un chão. E assim como em português, a mesma frase, eu falar, tu és un chão. Salut, j'ai-di. Eu falar, tu és un chão. Ou, tu, opa, tu és un chão. E aí, eu fazer a minha entonação subir no final da frase, eu simplesmente, com essa pequena mudança, eu crio aqui une interrogation. Eu faço aqui uma pergunta. Bonsoir, Luisa. Bonsoir, Carlos. Bonsoir, Pauli. Super. Deveu revoir. Pareci. Então, essa é uma estrutura muito simples da gente fazer uma pergunta em francês. A segunda forma da gente fazer uma pergunta é usando uma estruturinha. Eu ia explicar a outra antes, mas eu vou explicar essa daqui mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha voz está bem ruim. Juste pour être sûr. Quem aqui está começando no francês? Quem está dando seus primeiros passos? Essa aula é essencial, viu, para você. Então, se você, claro que se você já está mais avançado, intermediário, essa aula não é necessariamente para você. Mas está tudo bem você ficar aqui assistindo se quiser. Mas, essa aula é principalmente para quem está começando aqui. Então, première forma, la musicalité. Monter l'entonação. A gente sobe a entonação quando é uma pergunta. Merci, Juju. A gente desce a entonação. Deixa eu até fixar aqui o comentário da Ju. Merci, Juju. E a gente desce a entonação quando é uma afirmação. Ou mesmo uma negação, porque eu poderia fazer essa mesma aqui, falando assim, tu na pá do chão. E é o baixo, tu na pá do chão. Faça um gesto, que isso te ajuda. Tu na pá do chão. Tu na pá do chão. Tu na pá do chão. E eu subo. Tu na pá do chão. 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 Peguei aqui uma frase bem simples, tá? Você tem cachorro, você não tem cachorro. Essas duas estruturas. Agora, vamos à segunda. A segunda é a expressão es-te. Opa. Es-que. 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 E eu pronuncio assim, ó. Es-que. Es-que. Eu gosto de falar que é como se fosse isso aqui, ó. Es-que. Es-que. Tipo aquele sorvete esquibon, sabe? Es-que. É só, só que é sem o i. Es-que. Es-que bom. Es-que bom. Es-que. Então, a gente pronuncia assim. São três palavrinhas, mas elas não têm tradução em francês, em português. Você não precisa querer traduzi-las. Por quê? Porque elas não têm um significado em si. O sentido dessas três palavrinhas é simplesmente mostrar que é uma interrogação. Em espanhol, o pessoal tem aquele ponto de interrogação ao contrário. Seria mais ou menos isso. Então, quando aparece o escã, obrigatoriamente, isso já é uma pergunta. Não tem outra escapatória. Então, por exemplo, eu poderia falar escã tia xã. Óbvio que eu preciso do ponto de interrogação no final. tá? É escatina para do chão. Aqui, uma negativa. Só para a gente usar as mesmas frases para a gente ir trabalhando. Deixa eu ver se vocês estão fazendo alguma pergunta. Luana está começando. Sofia está dando os primeiros passos. Legal, Sofia. Domingos está começando. Tomou própolis hoje? O pessoal que estava na imersão comigo me viu tomando tanto própolis que eu nem sei, né? Tomei o xarope de guaco hoje, gente. Tomei o xarope de guaco porque tem que contar para a Suzana. Mas é, acho que eu estou exaurida, na verdade. Bastante cansada. Mas é bom, c'est bom. Então, musicalité, segunda coisa, a expressão, a escã. e a terceira forma, e a gente vai ver algumas outras coisas, tá? Não só essas três formas. A terceira forma é inversion, sujet, verba. Assim como em português, em francês, quando a gente vai falar, por exemplo, se eu pego essa frase aqui, tem um sujeito, sujet, tu, um verbo, a, que é o verbo avoir, ter, e aí um complemento. Mas a ordem em geral é um sujeito e um verbo. Um sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento, né? Que em português a gente chama de sujeito, verbo e predicado. Em francês, a gente pode ter uma inversão desse sujet, verbo. Ou seja, colocar o verbo antes do sujeito. Vamos ver o exemplo? Então, por exemplo, se eu pego e faço o seguinte, eu falo a, ó, essa parte aqui primeiro. Agora eu vou pôr esta outra parte. Lembrando, pessoal, do Insta, que eu estou compartilhando minha tela no YouTube. Agora eu vou pôr isso aqui, que é o sujeito. Só que para isso, eu vou ter que colocar esse tracinho para mostrar que houve uma inversão entre a ordem dos elementos normalmente. A, tu, en, chão, é a mesma pergunta. Quer dizer a mesma coisa, não tem conotação diferente. Mas quando eu falo a, tu, en, chão, fiz aqui a inversão. Suje, verbo. Pus o verbo antes do sujeito. Posso fazer na negativa também. Aí eu tenho que colocar a marcada negativa primeiro. Na, tu, pá, do chão. Opa. Na, tu, pá, do chão. Na, tu, pá, do chão. Então, mesma coisa. Aqui o que eu criei de novo foi uma inversão na ordem entre os elementos sujeito e verbo. Quando eu faço isso aqui, essa forma aqui que eu vou colocar, sei lá, de azul, é a forma mais formal um pouquinho. Então, ela fica mais formal, apesar de eu estar usando o tu, que o tu significa você, né? E é uma marca de informalidade em francês. Então, essas são as três principais formas de construir uma pergunta. Preste atenção que todas essas perguntas que eu construí, ó, tu, chão, peraí, pergunta aqui, tu, chão, eu precisaria responder o i, ou não, né? Se eu só respondo sim ou não, isso já dá conta do recado, já responde a pergunta que eu fiz. Mesma coisa aqui, que na padeu chão, o i ou não, já responde. Est-ce que tu é um chão? O i ou não, já responde. A tu é um chão? Já responde. Então, isso é o que a gente costuma chamar também de questione ferme. Ou seja, se o som é questione, o que eu respondo? A ruim ou não? Se eu só disser o i ou não, sim ou não, eu já estarei respondendo a essas perguntas. Nessas três formas, vamos por assim, o que são, são planos, ferme. Mas quais seriam as perguntas abertas? Sabe quando você recebe um questionário, então tem pergunta fechada que você responde por sim ou não. E temos perguntas abertas, isso existe em português também. Então vamos por aqui para a gente descobrir questione ouverte. Ouverte significa abertas em francês. Questione ouverte. Em geral, para fazer esse tipo de pergunta, on vaillez-lisez un mot interrogatif. eu vou usar uma palavrinha que marca essa interrogação e qual é o sentido da interrogação que eu quero mostrar. Então, por exemplo, eu diria em português, por que que você não tem cachorro? Se eu falo assim, eu preciso que você me explique o porquê. Eu não quero uma resposta de sim ou não. Quais são essas palavras que vão servir para a gente nesses sentidos? Deixa eu só ver aqui que apareceu uma pergunta que eu não tinha visto na Márcia. Elisa, sempre que o verbo vem antes do sujeito obrigatório pôr o hífen, sim, Márcia, boa, boa remarque. Sempre vai ter que pôr o hífen. Isabel, même pour ce qui ont déjà fait plusieurs modules, c'est très intéressant de revoir. Merci. Estou recomeçando pela segunda vez. Bora, Carlos, não quero mais ver você recomeçando, quero ver você avançando. Ó, eu falei para vocês, esse final de semana aconteceu a minha imersão, o Vive le Français. Veio gente do Brasil todo e foi muito transformador. Para mim, talvez mais até do que para as pessoas que estavam lá. E eu resolvi que eu vou ser diferente. Então, eu preciso te perguntar uma coisa, você deixa eu ser diferente com você? Você deixa que eu seja diferente? Eu acho que se eu me respondesse sim ou se não. Mas eu vou ser diferente, na verdade. Na verdade, talvez essa pergunta seja um pouco retórica para você mesmo. Por quê? Carlos Alberto, enquanto você ficar recomeçando, 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 eu vou ser muito sincera com você, você está fadado ao fracasso. E eu decidi que eu vou jogar na lata aqui na cara de vocês algumas verdades que vocês precisam ouvir. Não interessa que você decore as informações, eu preciso que você, no seu caso, que é o ativador, faça as aulas de conversação. Então, para de recomeçar e bora avançar de onde você está, porque você está sendo perfeccionista e quer ficar refazendo, 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 como se isso fosse dar conta de você falar francês. Essa aula que eu estou dando aqui hoje para você, para o Carlos, ou para qualquer pessoa que eu estou falando com o maior carinho do mundo, não vai fazer você falar francês. O que vai fazer você falar francês é o que você vai fazer com isso. Então, ou você vai escrever no seu caderno e vai guardar isso para você, e daqui a duas semanas você vai ter esquecido, eu tenho certeza absoluta, ou você vai fazer alguma coisa diferente, porque fazendo exatamente o que você faz até hoje, não vai ter um resultado diferente. Então, chega de recomeçar, Carlos, quero ver você fazer as aulas de conversação. Mas eu entendo na aula de conversação e não entendo nada, mas é assim mesmo que você faz. Você acha que uma criança, na hora que ela escuta um adulto falando pelas primeiras vezes da vida dela, nos primeiros meses, anos da vida dela, ela entende tudo? Ela não entende nada, mas a gente aceita o desafio. Então, bora para frente, que não tem marcha ré, não existe marcha ré, não existe voltar do zero, não existe recomeçar. Falei que eu ia ser diferente, gente. Espero que vocês não se chateiem comigo, mas eu avisei. Então, vamos para essa. A gente estava falando aqui de se alguém aqui não entendeu o que eu estou falando, pode me questionar, não tem problema nenhum de responder e explicar melhor o que eu estou querendo dizer. E também, se alguém quer que eu, sei lá, explique melhor, ou quer debater isso, também pode colocar, tá? Ah, Elisa, achei que você está sendo grosseira, pode colocar aqui, e fica à vontade. Eu não me incomodo de responder isso aí. Deixa eu voltar aqui o meu arquivo para conseguir, porque a gente tem essa ilusão, sabe? De que vai chegar um momento em que as coisas, se eu rever, 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 eu vou acabar lembrando. E você não vai lembrar. Não é só o Carlos, é você e todo mundo que está aqui. Mó interrogatif. Então, Mó interrogatif são palavras que marcam a interrogação. E eu poderia dizer até o sentido da interrogação. Agora, quais são essas palavras? Vamos começar com pourquoi, sempre junto em francês. Merci, ma, ma, ila, solto maior, merci, merci. Pourquoi? Pourquoi significa por quê? Eu vou colocar hoje a tradução aqui, tá? Por quê? Vamos por assim, só para acabar mais coisa. Por quê? Depois, a gente tem que, significa quem, a gente tem como, que significa como, a gente tem com, que significa quando, tem parecido com português esse. Temos merci. Pourquoi, que, como, com, o, que significa onde? Quem mais lembra de alguma outra? Bateu forte. Bate forte. Gente, às vezes acontece. Combian, combian sim. É que, como eu já disse, eu estava comprando os olhos para começar com tudo. Não adianta você recomeçar, Carlos, eu quero que você continue, de verdade. Ao invés de recomeçar, a gente fica num ciclo sem fim, sabe? Combian, isso aqui, alguém está perguntando porque eu não vi o seu nome, combian sim, significa quanto, tá? Epa, é uma quantidade. Vocês veem que todas essas palavras, por quê, quem, como, quando, onde, com, quanto, elas marcam a intenção. Então, eu não vou poder responder por sim ou não. Sim ou não, não vai ser a diferença. A Brenda está perguntando qual a diferença de como e com. Como não é uma pergunta em francês, como é uma comparação de igualdade. Tipo, eu sou como a minha mãe. Então, eu comparo igualdade, em semelhança, alguma coisa. Como, sim, é uma pergunta. E a pronúncia é como, paro no M, ou como, e faço um som amasalado. Se eu quisesse falar quando não é por uma pergunta em francês, não entendi a pergunta, Léo, não entendi como que seria isso. quando tem que ser uma pergunta. Merci, Wesley, combien je pus? Cadê? Cadê como pergunta? Aí, o cadê seria um, provavelmente, que a gente usaria. É um local, não onde. Não sei se era essa a sua pergunta. Então, essas formas todas, deixa eu só tirar aqui essa barra que fica meio feiosa, né? Essas formas todas, elas servem para a gente especificar o que eu quero saber exatamente. Então, você percebeu? Aqui eu não posso perguntar por quê e responder sim ou não. Meu marido faz isso, mas vocês não devem fazer, porque senão vocês não estão respondendo a pergunta, né? Eu pergunto às vezes para o meu marido, você prefere esse ou esse? Ele fala sim. Eu falei, mas qual? Por que que você não faz tal coisa? Não. Não quer dizer nada essa resposta. Mas, em geral, quando a gente está em situações de comunicação, a gente usa essas perguntas. Tem algumas outras. Ei, desculpa. ao invés de que, lembrei dessa também, que seria com quem. Enfim, a gente vai ter outras variações. E aí, essas daqui são perguntas abertas. Então, se eu digo assim, porquê tu na pá do chão? Olha só. Eu preciso... Porquê tu na pá do chão? Porquê tu na pá do chão? Tá? E eu posso fazer a inversão também, usando essas palavras. Porquê? Na tu... Peraí. Aqui. Pá do chão. Porquê na tu e pá do chão? Também funciona. Então, quando eu faço... Eu uso essas palavrinhas, em geral, elas vão vir aqui no começo. Lembrei de outro aqui. Que importante. Quá. Quá. Que significa o quê? Tá? Já vão ver por quê. Esse Quá, ele pode virar que. Também. É a mesma coisa. Mas ele vai estar em lugares diferentes. Eu vou criar uma com cada uma dessas daqui. Então, porquê na tu e pá do chão? Porquê que você não tem cachorro? Aí eu vou ter que responder. Parce que je n'aime pas les animaux. Sei lá. Aí. Qui na... Qui a un chão? Qui a un chão? Quem tem cachorro? Quem tem cachorro? Aí eu vou ter que responder. Leuzinho. No caso, eu não tenho, tá? Comment. Comment est ton chão? Como é o seu cachorro? Il est grand. Ele é grande. Eu preciso dar um como, né? Uma característica dele. Depois. Quand. Quand tu a un chão? Quando você teve o seu cachorro? La nuit. Dernière. Por exemplo. La nuit dernière. O. O. O é ton chão? Onde está o seu cachorro? Resposta. À la maison. Por exemplo. As respostas que eu estou colocando são hipotéticas, tá? Só para mostrar para vocês que eu não posso responder por sim ou não. E a gente já vai olhar uma coisa aqui interessante. Quand. Quand. De chão. De chão. Quanto cachorro você tem? Cinco. Cachorro. Por exemplo. Ixi. Cinco cachorros é muito, né? Avec. Avec. Qua? Avec. Avec. Que son. De chão. Avec. Maner. Tudo com cachorro. Hoje a aula foi temática. Olha só. Até aqui. Todas as perguntas que eu construí com essas palavras interrogativas eu coloquei a palavra interrogativa aqui no começo, ó. Porquê tu n'as pas de chão? Porquê n'as-tu pas de chão? Posso ou não fazer a inversão? Qui a un chão? Comment est ton chão? Quand tu a eu ton chão? Où est ton chão? Combien de chão tu as? Avec. Com quem? Son tes chão. Sempre coloquei essa palavra interrogativa aqui no começo da frase. Lembra que a gente tinha visto que a gente podia usar a inversão do sujeito verbo? Já mostrei para vocês que funciona aqui. Que eu posso usar só uma questão de musicalidade. Que eu subo a musicalidade. Já mostrei isso aqui para vocês. Mas será que eu poderia usar esse esc também nessas construções? O esc ele sempre começa a frase. Então, eu não posso falar esc por qua, por exemplo. Esca qui também não funciona. Esca com on não funciona. Esca com não funciona. Esca u não funciona. Esca combien não funciona. Enfim. Deu para entender essa. A ver que não funciona. Por quê? Porque o esca vai responder por sim ou não. Mas eu posso usar o esca depois dessas palavrinhas. Por exemplo, eu poderia dizer o esca é o esque... Vou mudar só um pouquinho, tá? Para pronunciar melhor. O esque lê com o chão. Onde é que está o seu cachorro? Como se eu dissesse isso. Onde é que está o seu cachorro? Onde é que está o seu cachorro? Tá? Então, eu posso usar o esca, mas eu preciso começar a pergunta com o u. Esca com não. Então, acontece... Ah, mas acontece que sim. Contece que... Diário com o chão. Mesma coisa, ó. O esca pode aparecer aqui, mas a pergunta precisa começar com com. Deixa eu ver se está tendo perguntas. Gonçalves, ainda não sei. Estalho, não consigo continuar. São uma hora da manhã. Então, boa noite. Boa noite, boa noite. Seguindo, tá? Eu sigo com quem quer seguir. Quem não quer seguir, está tudo bem. Aqui. Como é que é o seu cachorro? Aqui. Opa. Aqui. Essa aqui. Quem é que tem um cachorro? Então, seria essa forma. Porquê? Essa. Cã. De nada. Do chão. Então, o que eu queria mostrar com isso para vocês? Quando eu uso essa forma escã, fica uma forma um pouquinho mais informal. Tá? Mas ela também existe com essas palavras interrogativas. lembrando, aqui também, tá? Lembrando que sempre, com essas palavras interrogativas, eu vou ter que responder algo mais do que só sim ou não. Will you know? Então, isso parece muito estranho. Por que será que os franceses usariam isso? Se, em teoria, a gente tenta sempre ganhar tempo, né? Quando a gente fala. Bom, simplesmente por um vício de linguagem. Isso marca uma certa informalidade na língua, uma agilidade na língua, apesar de deixar mais longo, tá? E aí, tem mais uma aqui que eu não coloquei. Que eu coloquei ela aqui. Essas palavrinhas, que é essa aqui. Por quê? Porque o quá, ele é a mesma coisa que que. Ele significa a mesma coisa. A diferença é que quá vem no meio da frase, ou no final, e é mais informal. E o quá, ele vem no início da frase. Ah, exempla. Que faz o seu cachorro? Que faz o seu cachorro? Que faz o seu cachorro? Mesma pergunta. A pergunta tem o mesmo sentido. Se eu comecei, eu uso que. Se eu uso no final, eu uso quá. E isso é mais cruz na formé. Ok? E ainda temos que faz o seu cachorro? Aí a gente tem com o uso do esque. Como que fica com o uso do esque? Olha só. O que vira que o apóstrofe. Por quê? Porque a próxima palavra começa com E. E eu não posso seguir duas vogais. Tá bom? Então, olha só. A gente tem aqui todas as formas de fazer perguntas. De uma forma geral, revisão da aula. Tá? Pra quem entrou agora. O que significa a palavra E. Farruxê? Ai. Me dá uma frase pra eu poder te dar uma definição melhor? E. Farruxê. Justi. Tutti. Farruxê. Não tô sabendo agora te falar a palavra. Mas se você me der a frase, eu te falo. Às vezes isso é interessante vocês perceberem. Você não precisa saber na ponta da língua todas as palavras. Você precisa entender ela no contexto. Isso tem a ver com o que eu tava falando aqui. Que eu dei na lata aqui do Carlos, né? Com todo o carinho do mundo. Mas vamos nessa. Então, a gente tem a musicalidade que forma a... Opa, não sei o que eu fiz. Sei lá o que eu fiz aqui. A musicalidade que me mostra que é uma pergunta. O uso da expressão SQ que me mostra que é uma pergunta. E a inversão sujei é verbo. Eu uso primeiro o verbo e depois o sujeito para mostrar que é uma pergunta. Essas perguntas sempre vão ser perguntas abertas. Eu respondo o farrui ou não. Eu também posso usar o meu interrogativo. Quando eu uso uma dessas palavrinhas aqui, eu sou obrigada a dar uma explicação maior. Então, a gente tem... E eu fui criando aqui vários exemplos para vocês verem que eu posso fazer só mudando a ordem... A ordem não. Começando a frase com a palavra interrogativa. E mudar a entonação da frase. Eu posso usar a inversão do sujeito verbo. E eu posso também usar o SQ, só que o SQ aqui vai vir logo depois dessa palavrinha. O mais importante é a palavra. E a gente viu ainda essa questão aqui do Q, que é uma questão importante. Que quando a gente quer perguntar o Q, vira Q no começo de uma frase ou Q no final da frase. E aí eu também posso usar o QSQ, mas seria o QSQ. E aí ele vira QSQ, QSQ. E assim temos todas as formas de fazer perguntas. Agora, antes da gente terminar, eu preciso que vocês se coloquem em ação. E isso tem a ver com o que eu conversei com o Carlos aqui também um pouquinho. E que algumas pessoas talvez tenham ficado chocadas, mas vamos nessa. Cara, não vai adiantar nada você assistir essa aula. Eu estou sendo muito sincera com você. Você pode assistir essa, 10 milhões de aulas minhas e eu vou ficar super grata por você. Mas só assistir a aula não faz você ativar o seu francês. Você fica viciada, viciado assistindo aulas de francês. Mas eu preciso mesmo que você faça algo com o seu francês. Enquanto você não fizer algo que seja significativo pra você, você simplesmente vai ficar fadada, fadado ao fracasso. Por isso, na semana que vem, a gente vai fazer o nosso evento, a edição língua francesa, que não é um evento presencial, dessa vez é um evento online pra quem tá começando no francês. Se você já é um ativador, ativadora, perfeccionado, perfeccionado, você já deveria estar fazendo isso. E como que você deveria estar fazendo isso? Dentro dos programas, escrevendo seu texto, participando das aulas de conversação. Esses são os nomes que eu dou aos meus alunos dos meus programas. porque aluno de francês, em geral, fica passivo. Eu não quero ninguém passivo. Eu quero que você faça algo com a língua, porque não me interessa que você seja um bom aluno de verdade. Então, a partir desta fala, eu queria que cada um que estivesse aqui, tem 46 pessoas aqui, 27 aqui, que você tomasse uns minutinhos da sua vida pra pensar o que você aprendeu hoje e coloque em prática aqui nos comentários, que eu vou ler essas frases que vocês escreveram. Mas se você não fizer isso, ah, porque eu tô ocupada, eu sei que daqui a pouco você não vai fazer. Sendo muito sincera com você. Então, faça agora pra você não deixar a oportunidade de passar. Eu vou ler as frases e vou fazer comentários das frases que aparecerem. Em 3, 2, 1. Vou dar um gole de chá. E aí, eu quero ver. Quem aqui se anima a escrever tudo errado, mas a escrever por quê? Não importa se você errou. O que importa é você estar em movimento. O que importa é você testar. O que importa é você tentar. E é na tentativa que a gente aprende. Não é decorando as coisas. Je te dis là. Très bien, Luisa, mais je préfère que tu active, se possível. Ne faire ruche pas la colombe de la paix. E faire ruche é destruir, é despedaçar. Mas é com OU. Bonjour, Hanalu. E aí, vamos ver. Quem é que manda? Por enquanto, não chegou. Chegou um total de zero frases. E quando eu tô falando isso, assim, sobre colocar em ação o que a gente aprende, é porque eu vejo, assim, a quantidade de... Eu acho que da maior parte das pessoas... Série, Paulo. Da maior parte das pessoas que têm acesso à informação, aquelas que vão fazer algo com a informação, são muito poucas. E aí, sabe o que acontece? Depois a gente olha pra elas e pensa, nossa, que sorte que ela tem, nossa, que incrível. Mas a gente não se coloca em movimento? Então, que direito que a gente tem de ficar falando que as pessoas são melhores do que a gente? Nenhum. Você que tá escolhendo o caminho. Você fazer ou não fazer, você que tá escolhendo o seu caminho. de la même façon. Merci, ça va. Ça va. Ça va a gente escreve assim, ó, Marcelo, em francês. Ça va. Esse va é o verbo vai. Ça va. Ça va. Bom, por enquanto, total de zero pessoas, porque eu não sei escrever essas frases no celular. Como é que eu faço? Dá uma ideia. O Léo... Léo, você fala pra escrever no celular. Eu não sei se você teria como colocar numa outra língua o seu celular. Você teria que tentar falar a sua frase. Aqui a gente tem uma, ó. Comment tu va? Tá perfeita a sua frase. Você viu que você usou o comment? Eu não posso te responder sim ou não. E o não. Eu vou ter que responder como eu estou. Ça me va très bien aujourd'hui. Mais ça va. Tu bois quoi? Merci beaucoup, Brenda. Maravilha. Olha só a sua frase, Brenda. O único detalhe que a gente tem pra mudar é o verbo boar porque você não conjugou o verbo. Você colocou assim você beber o quê? Tá tudo certo porque eu sei que você sabe o verbo boar e agora você nunca mais vai esquecer. Aqui você vai colocar assim, ó. Tu bois quoi? Você bebe... Você tá bebendo o quê? Em francês a gente usa muito... Coloquei aqui nos comentários, tá? A gente usa muito o presente pra falar de um tempo contínuo, algo que está acontecendo agora. Então, queria te dar os parabéns. J'ai estudiado a língua Bonjour, je m'appelle Juliana. Très bien. Comment te allez-vous? Lud, eu acho que você quer saber comment te allez-vous? E aí a gente fala assim, ó. Comment allez-vous? É uma frase de inversão sujeito-verbo. Coloca o verbo antes do sujeito. O sujeito é o vous que aparece nessa frase. Oui, Carlos. Eu tenho certeza que você é um ativador que tem medo. Que é peur. C'est très bien que tu sente ça. Mas o mais importante é você tentar entrar em movimento. O que que tira o medo? A única coisa que tira o medo é a ação. Não tem mais nada que tira o medo. Todo mundo me perguntando comment ça va. Ça va bien? Ça va bien. Tu bois quoi? Maravilha. Então isso aqui era a primeira frase que eu corrigi. Agora. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'écris sur YouTube. Qu'est-ce que je fais? Temos aqui um detalhezinho, Dani. Como você está falando na primeira pessoa, je, je. O fé tem que vir com S. Tá? Mas assim, a frase está perfeita de resto. E o écrit também vem com S. Em geral, quando a gente fala na primeira pessoa, vai terminar com S. Qu'est-ce que je fais maintenant? Então, fé e écrit sur YouTube. Eu vou escrever aqui pra você. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Minha lente está saindo. J'écris sur YouTube. Quand as-tu commencé à enseigner le français? Isabelle, c'est une aqui frase linda. Merci beaucoup. J'ai commencé à enseigner le français il y a plus de 15 ans, déjà. Comment allez-vous? Boa, Luiz. Ça falta o tracinho entre o alé e o voo. Tu as un chien? Merci. Je n'ai pas de chien. Merci pour la leçon d'aujourd'hui. Je passe la journée à passer en français. Polyana. Polyana, para sempre, Mona Lisa. Entendedores entenderão. Merci beaucoup. Je suis contente. Que là, j'ai tu. Maravilha. Nalu, ó, é assim, ó. Quelle, é com E, tá? Yage, tem um acento, mas o resto está perfeito. Que là, j'ai tu. Ou seja, se você tivesse falado essa frase, eu teria entendido tranquilamente. Não só eu, como todo mundo. O tu habite. Perfeita a sua frase também. J'habite à São Paulo. Wesley, felicitação por encourager tous. No tous, no tous, a gente fala o contrário. A parler é criant français. Merci. Merci. O hífen de comment allez-vous é justamente por causa da inversão sujeito-verbo? Exatamente, Sofia. Como eu faço a inversão? Comment allez-vous? É como, como, peraí, como vai você? É como se eu perguntasse assim. O tu habite. Esse habite é tudo junto, tá, Márcia? Alguém colocou a frase antes aqui. Je reevalue mon nom pro aditant pour adapter un nouveau MMS. Excellent. Tu peux adapter aussi ton MMS a ton nom pro aditant. Muito bom ver o pessoal que tava na imersão ontem aqui conectados. Merci. Tô vendo o Kleber, tô vendo o Alan, a Oraid, a Polly. O tu habite. Márcia, de novo, vou escrever aqui a frase certinha pra você. Alan, salut tout le monde, sejam ativadores do francês ativo. Melhor investimento que fiz ativamente. Em quatro meses de caminhada, tô orgulhoso. Gente, eu nem sabia que eram só quatro meses, Alan. Que incrível. Encontrei o Alan, a gente conversou em francês, né, Alan, esse final de semana. Foi muito, muito importante pra mim te encontrá-lo. Merci beaucoup. Ok? Ah, isso aqui fui eu mesma que escrevi. Comment ça va? Todo mundo me manda comment ça va? Comment utiliser celle-ci, celle, celui? Wesley, isso é um assunto longo, eu não vou introduzir ele hoje, tá? Pra não misturar os assuntos. Mais on peut. Comment faire pour être trop noté ici? tu é écrit, j'ai lu ton commentaire, je pense que tu é eté, note. Annalou, lembra que age, precisa de um acento circunflexo no A. Eu pus logo abaixo. Allez étudier, je vais meyer, je promettra. Très bien, allez étudier, on va étudier. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je suis très fatigué et malade. Je suis très fatigué et malade. Foi perfeita a sua frase agora. E o quelle? Quelle, boa, quelle também é uma forma de fazer uma pergunta, que seria qual? Vamos criar uma com ela também. Já vou criar. Como eu posso ser excelente na língua francesa? Você, pra ser excelente no francês, você precisa fazer algo com o francês, e não só estudar francês. Esse é o maior segredo que eu posso te dar, e a maior parte das pessoas não vai entender do que eu tô falando. Se você só ficar estudando francês, você vai ser passivo no francês pro resto da vida. Se você usar o francês como um caminho pra outras coisas, e entender que você vai falar muito bem francês à medida que você viver a língua francesa, isso não só acelera o seu processo, mas faz de você uma pessoa que tem domínio maior sobre o francês. Eu já explico melhor sobre isso, eu preciso dar um exemplo com o Quelle, que sont tous les programmes de français actifs. Quelle sont? Vamos criar essa frase? Então, eu vou criar uma com o Quelle. Quelle, lembrando, significa qual, ou quais, ou quais, ou só tem qual ou quais em português, mas em francês a gente tem quatro, tá? Então, quelles são, eu vou usar aqui o masculino plural, quelles são todos os programmes do francês ativos? A sua frase fica assim, sempre se mornais. Quais são todos os programmes? Quais são? Quais são todos os programmes do francês ativo? Eu te respondo, o programa de francês ativo, o programa de francês ativo, de 0 jusqu'à B1, B1, B2, o programa de perfectionnement, de B1 à C1, o immersion vive o francês, uma imersão na língua francais, o projeto FR, um acompanhamento de projet com a língua francais, e a porta de entrada. A porta de entrada, é o primeiro mês, a introdução ao francês ativo. Não sei se você pode entender como se me mandou perguntar francês, respondi em francês. Como você funciona agora? Como vai agora? Eu não tenho voz, eu não tenho muito, mas eu não tenho voz. Isso é o máximo que eu posso falar. Quais outros? Qual é a região a mais bonha de França? O sul da França, para mim, Luiz. O que você vai fazer hoje? Dormir imediato quando eu terminar o curso. Jusqu'o aman. E je pense que demain, je ne vais pas nem mon fils à l'école pour pouvoir dormir. Voilà, voilà. Bom, fiquei muito feliz aqui de ver vocês se colocando em ação. Deixa eu ver se aqui no Insta perdi alguma coisa, porque eu vi o Léo comentando, mas não vi mais ninguém. Porquê moi, j'ti me dit mais j'ti ver mon francês? Ó, o porquê sempre pergunta, só que você criou uma afirmação. Então, se for uma explicação, você teria que colocar um um passo que. Se for pergunta, daí faltou o ponto de interrogação. Eu acho que você quis dizer que você é tímida? Então, je suis tímida. Je suis tímida. qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je donnei plan de cours aujourd'hui, dei várias aulas e estou tentando descansar non, le jeune, non. Super. Bom, acho que é isso, acho que passamos aqui por todas as frases. Quem depois vai ficar gravada, foi uma aula sobre como fazer perguntas em francês, a gente viu várias formas de fazer perguntas. A gente viu aqui, então, várias formas de fazer perguntas, perguntas diretas, perguntas que eu respondo por sim ou não, perguntas abertas que eu preciso responder de forma mais completa e sempre três formas de fazer cada uma das perguntas. Merci beaucoup, já dei uma chapuletada em vocês, esse é só o começo. Se você topa receber essas chapuletadas, põe aqui, topo, escreve aqui pra mim pra eu saber se você topa. Se você prefere não, escreve socorro, não, escreve não, pronto, fica mais fácil, mais rápido de você escrever pra eu saber o que é que você tá achando isso. Olha a Renata Valim, como que o Renata essa foi um tom que a gente eu vou atar. Eu vou olhar Je te remercie enormement. Tu es malha de beber de thé. Je pois de thé. Topa e preciso. Pauline, pode deixar. Topa. Vocês gostam, então, de chapuletada. Então, beleza. Essa é minha primeira aula, tô no lugar certo, tá assim, domingos, volta aqui a aula. É uma aula em que eu mostrei como fazer perguntas em francês. Não existe a única forma de começar uma primeira aula. Existe você ter muita vontade de falar francês. E quem tem muita vontade de falar francês, vai pegando as informações e sempre colocando em prática. Essa é a maior diferença. D'accord? Então, agradeço muito. Como vai estar gorge? Eu não tô com dor de garganta. Je n'ai plus maré à gorge. Je n'ai juste pas de voix. Tu es tu. É très fatigué. Va te reposer. Je suis très fatigué. Je vais me reposer imediatement. Je vais dormir. Bisous, bisous. Angle, é aviantou. E pra quem entrou na primeira aula, seja muito bem-vindo de bem-vinda e vamos seguir me acompanhando. Bisous, tchau!